Seja muito bem-vindo ao meu canal. Pessoal, eu quero mostrar para vocês mais um data center onde em geral as operadoras vêm até aqui. Só que esse data center tem uma coisa especial. Ele é o data center da Globo.com. Então o que acontece? O data center da Globo.com ele não é um data center comercial, conforme os outros data centers que eu filmei. Você não pode vir aqui nesse data center e digamos assim, eu quero botar um servidor aí dentro. Ele é um data center que, pelo que eu sei, é o que eu imagino, ele atende ao grupo Globo de comunicação. Só que ele tem uma coisa muito em comum com os provedores. Como a Globo, ela é um grande produtor de conteúdo, ela é um grande produtor de conteúdo, a rede Globo, então o que acontece? Muitos provedores vêm com as suas fibras óticas até esse data center para quê? Para que ele possa fazer a interconexão com a Globo.com para que o tráfego desses provedores para a Globo.com ela seja evitada pela internet e sim seja uma rota diretamente conectada. E aí eu cito para você grandes consumidores de conteúdo que usam os produtos da Globo, que seria aquele Globoplay, por exemplo, é um grande consumidor de conteúdo, é um servidor de streaming gigantesco com, sei lá, centenas, milhares de usuários. Esses dados não são públicos. Mas o fato é que se alguém fizer um flow na sua rede, vai ter um fluxo bom para o Globoplay. E ninguém quer passar esse tráfego pela internet, pagar a internet, pagar uma operadora para alcançar esse conteúdo. Então o provedor vem buscar o conteúdo. O Globoplay é um grande stream, igual o Netflix. O Netflix, que é mais, por exemplo, o site G1 de notícias, também é um site muito acessado. Centenas, milhares de pessoas acessam o tempo todo. Então esse conteúdo em especial é um conteúdo que faz com que grandes empresas, pequenos provedores, tragam as suas fibras óticas até esse data center para que possa buscar esse conteúdo. Ah, mas tem um detalhezinho também muito importante. Dentro desse data center, ele possui um PIX do PTT. Todos os outros data centers que eu mostrei para você, todos não. O da Level 3 tem um PIX do PTT, o da Net Botanic tem um PIX do PTT e esse tem um PIX do PTT. Então muitos provedores de internet abordam esse data center no intuito de obter dois objetivos. Um dele, fazer um PIR indireto com a Globo, para obter o conteúdo da Globo. E também fazer a conexão com o PTT Rio, que é um excelente, hoje um excelente ponto de troca de tráfego. Então está aí mostrando para vocês mais um data center. Conforme eu estou falando para vocês, eu vou fazer um documentário completo sobre todos esses data centers somente para quem está na minha lista VIP. Clica aqui embaixo, cadastra seu e-mail e eu vou mandar um e-mail para você dizendo quando vai soltar o documentário completo sobre todos os data centers e todo esse conceito de buscar a internet no data center. Como você deve fazer e como não deve. Ok galera? Vamos se encontrar no próximo vídeo que ainda tem outros data centers para filmar. Na minha cabeça estou com dois ainda. Um abraço. Obrigado. Obrigado. E aí